Bom, boa noite, boa noite, meu irmão. Bom, boa noite, meu irmão. Bom, boa noite, meu irmão. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Amém. Bom, boa noite. 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 visse nos dentro de essa aqui em mão de Deus tá batata com você. De verdade? Mirumanam, essa aqui está ilustrando nos den lo que conosco estudia de leas na anterior dos descendencia tem, dos similha tem e você tá batata den esse similha de emuje. Você tá batata representada na Egipto é verdadeiro a ferremanente, fiel é verdadeiro a unha de Deus com aunque não te dê uma condição fervil aunque não feita o ordo provar severamente não te siga mantenendo a integridade do Senhor. Amém? Essa é a história de Deus tá sem nós. Pero a Bíblia te diz a nós também, Mirumanam nós podemos continuar com o plano de Deus para Abraham e sua descendência tá batata para estabelecer um engelho leu fora de Babilônia é dizer, na Canaã ok? Antes a gente tanto física e geográficamente não me estirta aparta escuta me bom, Mirumanam fora de religião falso ok? Completamente aparta fora de o costume do pagano já não está batata uma boa relação com o faro e o egípcio não é tempo aí então ok? Então, inclusive Jacob ela bendiciona na momento ela chega humana não é que é uma parte de eterna não é que é da vida na eterna de gostém assim então se você tem um homem capaz entre nós põe uma bestia para o encargo e agora eu sei a trece suta de Jacob já presente na para o Jacob a bendicionar para o ok? essa aqui tempo aqui não é verdade? é que tempo que a família de os aqui não está honra de Egipto ok? segundo o que eu falo aqui não está vivo de paz e liberdade não é recebida também segundo o que eu falo é meu parte de de Egipto e vem te nos que você gosta de privilégio de Egipto segundo versículo Jesus que te 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 Mãeira faraô a ordena. Mãeira faraô a ordena, ok? Não estava gostando de todos os privilégios que a terra estava produzindo, verão? O plano de Deus não estava engelado para a ordem estabelecer em Egito. O plano de Deus não estava engelado para a ordem de Babilônia. Sim. O Egito, Mãeira, concubo, mire, onde ela estava em uma mulher de Babilônia, ok? Ela estava em uma mulher de Babilônia. Ela estava compartilhando o mesmo costume, praticando e a crença de pagãos. De verdade? Ela estava em uma mulher de Babilônia e a origem de Tôr e a crença de pagãos. Ok? Agora, eu vou olhar para a igreja. Então, eu vou olhar para a igreja e a crença de pagãos e a crença de pagãos e a crença de pagãos. Mas a Babilônia diz que Deus abençou e abençou a abençou a Pabilônia e a abençou a Abraão. E o povo não estava em um lugar de Egito. E mesmo que Deus abençou a 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 abençou. De verdade, Deus a primitiu de sacar seu povo back for de Egipto e mandando Canaã. Lágonos-lhes a capítulo 46 de Gênesis, versículos 3 e 4. Lágonos-lhes a feitos, 2 de 4. E Deus a papia que estra-hel de ambição de anoche e avisa, Jacob, Jacob, e Jacob avisa a Tami-Aki. Antô e l'avisa, amita a Deus. E Deus te botar, não tem medo de ir a Egipto. Para sombrar, a Anãn lhe me acima de uma chão grande. Amém, Deus a bendicionar a Cielo de Egipto. Amém. Amém, e te dizia, a Anãn, é a decir, na Egipto, aunque o lobo vai a Egipto, amita a Cielo de uma chão grande. O povo está botando uma chão grande. Claro que se vai, você diz, bom porra com te. Vamos compreender com que ganha o povo. E está botar, versículo 4 agora. Mita vai a Egipto, cubo. E lo mitrezebo, bec, sigur. Amém. E você lo será, bobo ou não. Vamos aqui? Uma promessa, e Deus a cumprir, e dizia, que o mitrezebo, bec, sigur. É a dizer, na Canãn. Lomitrezebo, bec, sigur. E você lo será, bobo ou não. Minha irmãn, estima. Que me, essa aqui está, deu de leu, que Deus a promete, e ela cumple com sua promesa. A eu promete que você mori, ela acorda, e o plan original de Deus, que estava de ating com sua descendencia. Então, você avisa sua irmãn, que um dia, Deus, o asaca no back for de Egipto, para se não volve na eterna primíntia. Capítulo 50, de Gênesis, se vou ler, se não, versículo, mire, que não? 24. E o avisa, e o sei avisa sur o manho, bernãn, me ta vai muri. Mas Deus seguramente, lo percurava vosso, e lo saca vosso, fora de eterna aqui, e vai na eterna, com ela a primíntia, Abraham, Isaac, e Jacob, bom de juramento. Não é que? Que me en dê, ah, é o bem aqui, bom é aqui, não é que eu vejo assim, mas você aqui, o que ela faz? Ela acorda, a promesa de Deus. Bem. Já? Ela acorda, que Deus avisa, a sua tanguela, e a profecia, que depois de 400 anos, ele me saca vosso back for de Egipto, assim, vou poder ler, de Gênesis 15, versículos 13 e 14, esta vez que eu vou aqui, vamos ter o tempo. Bom, me lembram, agora, agora, o diabo aqui, o diabo estava, sempre, de lucha, para eliminar, a descendencia de Mue, para o diabo, acorda, que Deus a primíntia, que a descendencia de Mue, lhe faz algo com ele. De verão? Na Gênesis 3, é Gênesis 15. Então, dentro do curso de história, nós estudiamos, nós estamos mirando, que o diabo trata, o diabo trata, de eliminar, o diabo trata, o diabo trata, se ela trata de matar, nós, romã, aqui, na, na você também, na duas, na várias ocasiões, duas ocasiões, a Bíblia está descrebrada, para nós com claridade, não é verdade? Agora, a maneira de nós, para mim, acaba, você aqui, é, está, um jovem fiel, integrou, entregar, consagrar a Deus, não é verdade? Está, pensei, Deus, adonê-lhe, é, dom de mira futuro, através de sonho, dor de sua, honestidade, e sua responsabilidade, para mim, essa aqui, dentro de sua atitude, que está, tem, é característica, ato de com, mas, e não há traicionado, potifar, de verdade? É, está, está, honestidade, está, está, fiel, de verdade? Agora, você, nunca, e não há traicionado, nenhum, e, bem, a Bíblia, Deus, está, está, com, é, dentro, nosso, dia, é, tema anterior, dentro, Jesus, of, Deus, dos, romanos, nossa, tocha, bem, a, passar, Solamente Uno estava entregado Uno estava consagrado Por tanto, Jesus não Ele não estava Tinha carácter de Jesus Já? Mas Jesus estava Reflejado o carácter de Jesus E outro não Portava-se religioso Mas não estava Nascido de novo Para nós compreender Bom, meu irmão Agora Não estava a voluntad de Deus Para você Para você aqui A casa Já? Que você está fazendo na Egipto A casa Agora está Satanás A curva de subyugar Akinana Of de currumpir José de turforma Ela trata para mim De sua integridade Com o Senhor Para pôr-nos Mua em sua delante De verdade? Mua ela presenta Cada vez Então Ela tenta Ela tenta Você Que você está fazendo na Egipto Pôr-nos Depois Ela lague Ela lague E você pode fazer, então, você aqui, o sacerdote de um, em casa. E você pode fazer aqui, quando você é casa. E você é o sacerdote de um, ok? Não está Deus a escolher a senhora para você, meu irmão. Se não está, é, pagano faraó, impulsar para Satanás, a escolher um casa para você. Onde está para a escribir? Vamos ler. Quem é 6, capítulo 37? A dona nossa mira está, quem a escolher a que não pegue. Não está Deus? Então, o que Deus avisa como princípio é que ele não estabelece todo. Não está Deus, senão faraó, impulsar para inimigos. O inimigo pensa que, ok, eu não tenho uma trampa lá, mas aqui sim eu estou tombando. Se você olhar para o outro, é um homem grande que eu vou descrever, Satanás está tombando e a curva sempre para tumbar como é. Gente, você muda as outras operações. Quem me avisava, wei? Genesis 37? Nostra lesa Ana, versículo 25 e 26. Ok. Eu vou abrir o texto bom de Anabu. Aham. Não, agora eu não vou abrir. Não, não. O texto bom de Anabu, não tem que dizer. Eu vou abrir o texto bom de Anabu. Eu vou abrir o texto bom de Anabu. Se me noterá, Gênesis 41, correto. Gênesis 41, versículo 45. Tá, 1, versículo 44 e 45. Ok. Também o faraó avisou, wei, ame tá faraó. Sin embargo, simbo permite, que nenhum gente não forjou a sua mãe, nem 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 sua mãe, Agora, o faraó adunou, você é nome, e ele adunou a senade de potifera, sacerdote de On, como sua esposa. E você, a sally, passador de Etera, de Egipto. Quem adunou é mulher aqui? Faraó. Farajó. Impulsar para Satanás. Aqui tá, impulsar para Satanás. Mas nem vou dizer, ah. Farajó aduné, conyame, a senat. Yui que tá, yu mué de potifera, quenta potifera, sacerdote de On, como sua esposa. Agora, kiko tanifica On. Aqui é coisa assim, tá? Mas só vai querer que o diabo de cá me sumou de superandos. Mas agora aqui, nós também se dá, quando é o tema 1, tem o tema 6, dentro de parte, não é? É a adoração de solo. Kiko tanifica On, meu irmão, estimado. On tanifica solo of luz. On, que tanifica? Solo of luz. Que men? Eta batata é famoso estat, bota vai, mira, eu vou poner na pantalla, Pablo. Eta batata é famoso estat egipcio de Heliopolis. Ok? Está de solo o tempo aqui. Você vai que é arabe, anta yame, e arabe anta yame, ein shems, que tanifica fuente de solo. Vamos lá con de buque de Jeremias e ta yame. Jeremias capítulo 43, com kita duxe, meu irmão. Duxe para estudiar origen e vira con e con que também cumple de nos tempos. Então, por nada, eu sei lá, que escrevi, meu irmão. Jeremias 43, 13, que te avisa? Também o lugar e pilar sagrado de Bet-Semes que queda na terra de Egipto. Na terra de Egipto. Terra de Egipto, então? E o tempo de de Egipto que quema o candelo. que no tempo de Jeremias é temple of start aqui que o word de Bet-Semes que mesun cos anciens que é árabe que fuente de solo. Aqui significa cast of temple de solo de Diyos de Babylonia e Diyos de astronaut e Diyos mayor de astronaut solo solo ente cambia que é svidat ei Tabata é centro antigo de culto que egipcio nang tabata tributa of paga na solo ok o é suegro Diyos aqui e Tabata justamente é sacerdote de on qual Tabata aparentemente é máximo sacerdote de Diyos solo de engenter Egipto wow tababou comprande que enemigo miro malastima e nota drumming e nota sos que ti un propósito e está así todo por todo para alcanzar su propósito então que ela hace raya tabom ok minoyabu casar de faraó ok me está encabu que eu muendo ah passou comigo que eu muendo e tumbaba que amos sobatan amor para eu então me tumbaba pône adora mesmo tipo de Diyos abandonando o Diyos verdadeiro vamos mirar com o Diyos de mundo aqui nota cambia su modos operandos ente cambia mir humana agora na mi comparte algo kubo mi te comparte algo kubo para mirar mané balese den ebuki de Yeremías na onda et temple que situa que nombra rikik kuturkos historia tapone assim aqui para nós que é bizarra a gamos le sen espanhol maneta an cham sa un distrito de gobernación de el cairo na epip na juli de anja 2017 etableti un población estimar de 616 374 habitantes en nombre tanifica uovo de sol que men ein chance tanifica kiko so ein chance na arabe so kubodal ein chance riba internet bota mira kuta universidad bota mira el lenga kina kina idiomas kibi kina nan un idiomas kibi na arabe ok anto tanifica lo kit imparas kibi kina nan arab kiko kutin kib bogi an chance university kubodal edengul boten yet te woki maneta ki anteta bisabu e nom tanifica kib wo di solo na arabe de referencia kui e echo di e distrito tabata kontenue e ruina nan di e ciudad antigo di heliopolis 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 ajá antano centro espiritual di antigo culto egipcio na solo kit kita butata e centric e capital of stat di antigo culto egipcio di solo mir humana estimar antona kip periyodo to pabo comprande con lo kino sta tratando di gynane sis te kona kip et ta pasa de egipto ad bisabu y el agordo acende for di e año 3000 100 prom ecu cristo durante e periodo pre-dinástico com Botarranha ubica dentro do centro norte do país cerca de Ribeira Oriental banda de Rio Nilo vou virar um livro que eu vou colocar um screenshot de um livro que eu vou colocar o livro que eu vou colocar o livro que eu vou procurar se eu vou virar um livro que eu vou virar mas o livro é um mapa até aqui, Heliopolis se eu vou colocar um livro que eu vou colocar um notificação claro, está de Kiko nós estamos tratando de aqui não é um livro eu vou comentar algo mais é isso aqui, você sabe de Betsemes com a lei de Jeremias 43 você sabe é o pilar sagrado de Betsemes que está na terra de Egipto e templo de Deus de Egipto ok onde está Betsemes é isso aqui agora E o mapa que você conhece? E o mapa que você conhece? Olha... Galat... Olha... Filisteia... Então, aqui você conhece... Hebron... E aí... E aí... E aí... Então, vamos compreender... O que nós vamos inventar aqui... Você tem que escrever a Bíblia... Historicamente... Então, vamos ver... Persemes, Cuidate e Solos... Mapa e ubicação geográfica... Cuidate... Situa... Tem o limite... Setterional de Huda... Entre Quesalon e Timna... Tem o Suez de 1941... E o nome é Irsemes... E Inan... Aparecer... Como um... Frontera... De tribo... De Dan... Este é a vizinha de Dan... Um... Norte de Huda... Mas, depois... Huda... Llega... Na... Elevita... E ela... Llega de estar... Um... Sacerdotal... Hum... Hum... Vamos... 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 Oswe... Oswe... 21... Versículo 13... Oswe o statements... O Deuteronomio... Lesta 16, versículo 16. 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 Lesta 16. Lesta 16. Lesta 16. Lesta 16. Lesta 16. Lesta 16. Versículo 16. Lesta 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 16. Agora, dentro do que estão aqui, dentro do transcurso do tempo, a palavra profética de Deus tem que cumprir. Amém. É a dizer, na final do tempo profético, Deus tem que intervenir na história para o meio de Moisés, um homem que a Alanta, e para assim ele para sacar seu povo de esclavidade de Egipcio na arte. Amém? Então, na primeira lugar, ela derrama e desplaga, dentro do Egipto, nossa estúdia parte aí, e depois ela abri a mancora para estrelita, e finalmente ela destruí o ejército de Egipcio, de verdade? Então, o inimigo estava a ser humano, que a dor de a profecia do nana Abraham, que o povo de Deus, na final de quatro anos, o abri a mancora para a mancora. Então, vamos dizer, vamos dizer, na final das Gênesis de cinco, vamos, tu, me vou pegar aqui, não me vou te dizer a pavô, então você sabe isso aí que Deus é primitir, Deberá, Gênesis 15, versículos 13 e 14. 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 o povo, a sombra não está muito forte para nós. Mas quem manda não vai. É Deus Todo-Poderoso. É Deus Todo-Poderoso que nunca perde uma batalha. Amém. Então, aqui não é assim que não aqui não é a caléria. Aqui não foi a sucumbir a sombra. Agora que não chega, não é a mira, não é o que está. Ele não está forte. Não é comer a merda aqui. Ah, tudo é tempo. Ah, então, ele não vai ficar mais chefe. Não está puro para nós. O que não é assim? Não foi a tambalear aqui. Bebe, o que você diz? Nós não por vai contra o povo. A sombra não está muito forte para nós. Então, o que é que o que ele diz? O que ele diz ele vai, mesura, para que ele tenha sua confiança está dentro de quem? De Jesus. Amém, amém. Então, é de nossa posição de terra, de compas, o Deus diz, nós temos o espionário de terra, para nós poderá de terra. Então, se Deus avisa, está acompanhando. Passou é de, para sombra, seguramente, pode ser. É de, seguramente, nosso exíquico, vem, sem, meu amor. Amém. Então, nós vamos seguir, esse versículo 32. Assim, nós adunamos, em uma de Israel, um mal reportagem de terra, que nós espionamos, avisando, terra que nós passamos, para espioná, está um terra que está devorando seu habitante, e o todo o povo que nós vêem, está um homem de grande estatura. Também, nós vemos um gigante, e um homem de está bem forte e gigante, e nós abriu a maneira de tirar o coche de nós mesmos vista, e assim, nós estamos atingindo a vista. Não é espante, aqui. Vale, 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 33, não é? Claro. Ok. A gente vai, capítulo 14, Kugo, pegando aqui, então, estabeleça 30 até 34. que passa aqui, Capítulo 14, não é? Não é? Seguramente, vocês não têm um grande estatura que eu me mando a hora de estabelecer vocês, com a exceção até de Caleb, Jôr, Jôr, Jôr e Jôr, 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 de dia com você espiona e terá esta 40 dias, você carga sua iniquidade 40 anos 1 ano para cada dia e você conhece minha oposição para o motivo de que? para o motivo de iniquidade até, até, até para o motivo de incredulidade incrédulo não estava querendo o poder de todo poderoso não a sucumbi não a tambalear minha humana estima como eu te apresento aqui o povo se você mira bom não estava tem efeito de dois homens aqui que é 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 outro 10 homens aqui não a confia de Deus não a confia de Deus pero não a consagrar na vida na senhora também amém amém não a confia de Deus com a manda comissão específico então não a sucumbi agora com a minha gigante mas é Deus dinanta mais grande que é gigante que é que Deus me é que é que é que é que é o povo de um momento de prueba então não a fail não a não a passa de prueba minha humana com a excepção de descrever de calé com possui agora nós temos a história de ebice de ouro de ver a bebe de desierto 40 anos que desierto desierto bebe de desierto de Deus a chamar Moisés para subir e ser o de sinah na rep e nan já para si Kiko para Deus para entregar Moisés e profeta e diez mandamentos de verá escribir e tabla de piedra que de de mes de di 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 bebe de bis nos mir humanas de macu den ausencia escucha mi bom den ausencia di Moisés cuasa que pueblo for de Egipto el pueblo a tapón de tra un bise de ora e pueblo así e cos aqui den e ausencia ora que profeta de dios notaba tate de mire más adelante que que quita significa de nos tempo actual ora mira que te aguardo aplicar de nos tempos van comiden que me avisamos veis éxodo 32 1 de 4 rato ahora 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 el pueblo mira como Moisés atarda papá por de estero el pueblo reunir ron de arón y avise para mira traja para nos un dios que va en or rilante para sombra y Moisés aquí el hombre que saca nos por tierra de Egipto nos nos da quico a para de jim y arón abisa na fita e retina de oro putina oreja de vosso esposa na vosso y un hombre y mujer y tres en pan para que na orato me tengo para que na orato para sombra arón tabata quem arón tabata está aquí na mis visado quem arón está aquí dentro o tempo atual arón é anciano de iglesia arón de pastor de iglesia aquí nan arón tabata un líder espiritual wakai den trampa de di di abel u ela sinti e influencia e presión de pueblo pa contaminan a mes di un sistema pagano de egipcio nan abandonando nan dios mir humanan na adora e mes un dios falso nan di egipcio nan an to bat be mira kuna tra un imagen di oro da simboliza adoración di dios sol mhm 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 querido rumanan escuchami bom mes un costa pasando den el pueblo di dios actualmente el hombre sabio avisa lo que taba ta lo ta no nada no bo di solo bo tengo comprender u arón ton líder spiritual aqui nanan u on kik el awardo presionar pa e e e e e pueblo ah impio aqui e mestre avisa rinde mestre obedece dios promet cu rinde cik tink u bisa man era pedro bisa ora que le ia presionar em men co tink bisa pero k arón di arón di ok bom 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 si no matame que no mes no lo ta tink maté prepara pa senyor pasó eso sabisa eso que trata de gana subida lo así kiko perder pero eso perde subida pa mi causa lo nye amén babak antok arona si kiko ene tambe sucumbia kina aron tambe kai ato baby bata pisa aron dico nan kiteren chin di oro kutina oré di pos esposa nan bos yu ombar nan y boso yu mu enan y tres nan pam versículo tres y en tere puebl akita eren chinang di oro kutaba datin na oreya nan oreya y ibanan pa arón y en la tuma e oro por dinamán aduna es aquí forma un herman para graba y atra un bise para xa kune antón abilta es akita bod o is rahel kum asak kum kum asak asak arón ana irumana ela contribuí den idolatría abominación iniquidad de pueblo kud dios asaka arón amira ta kien asak kueblo foi egipto bon bon arón tabatata sa kute dios invisible a spiritu a pero poder asak pueblo foi egipto pa kiko arón me stata t un evidencia de un dios traja kum mandy en de papisa kute pueblo a de dios a que sa que pueblo fue de egipto mi humana ay di pastor nan ay di laico nan ay di maestro nan ay di eh eh anciano nan di iglesia kuta sukumbi bau di prision di iglesia kuk kiksigi den an bida impio ay di nan mi rumana ay die pastor nan kuta kumpra bende ay die pastor nan kuta sukumbi e kusta p radiator kuk ng 기로 kuk Assim não é isso. Mas se agora nós começarmos, agora nós seguimos ler essa história aqui, vou também me olhar e ir lá. Vou ler isso aí, tem o versículo 4, de verdade? Ok. Se você ler na versículo... Lá nós seguimos ler essa história aqui. Lê essa história aqui. Ok. Agora que a Rona a mira essa aqui, ela traz um altar de lá em dia de ser. E a Rona a fazer uma proclamação e a vida amanhã nós temos uma festa na senhora. O meu povo, mira. Na senhora completa de capital. E se amanhecer, nós alamos a trempanha e oferecer ofrenda na cima e a trece ofrenda na de paz. E o povo assenta para comer e beber e alamos para gostar. E ora, o Senhor avisa a Moisés, Baja, vai, mesura. O povo assenta para o povo assenta para o terra de Egito a currumpir sua mesa. Mas a lei é abandonada e camisa que a ordem. Ok. Na atraha para o mesmo bisse, Baja e adora a Esaqui. A oferecer sacrifício na dee e avisa, Esaqui tá bom, Dio. O Israel assenta para o terra de Egito. Te sei tratando a Dioz? Absolutamente com não. Te Dioz aí? A sacanar fora de Egito? Hum? Não, 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 não. O Dioz aqui a vira Nand Dioz com Natra, O Nandinho com carga. O Dioz aí? António está com a Baila. Pouco dia, né, mamira? Um vídeo Com Um grupo de hende Tava tá carga Mamma Maria Iba na lomba Iba uma, Nenhum caruaje, Masha grande mes Antón? Sim. É belt grande E em macha, Masha grande mes Traanata tá carga Ele Antón, Nanta venerá e belt Nanta venerá e persona. Ok? É belt a cai E parte na dos. Ago má queere É belt E tá tingo Protegar Ele, né, na. Nanta temo Protegir Antón, Nanta temo Protegir Nanta Tô, Kie Koki? Bande mire Que é ende Denso e ignorância Antón, Que é not E um vida Consagrata Na onda Diabo Te ibeende Ende Ta pecai De um condicion Um mir Humana Espiritual Sumamente Ferpelo Cu Ensa Mes Que é Ta Pesa Cone Nenhum Simo Mira Bom Beber De Bisa Ta Asina Li E Pueblo Aqui A Corumpi Nang Mes Tan Poco Tempo Pasar Dios A Cabeza Que Nang Fuejito Asina Lien Abandon A E Just Pabu Mira Con Cabizura En Etá Conos Que Sigi Denos Ignorancia A Teniendo Nacos Nang Pagano Adoptando Nang Y Introducing Nang De Pueblo Di Dios Nacie Anto Nacie Através De Que De Un Líder Espiritual Besai E Profeta Dabisa De Ose Tal Cabeza Tale Curva Pero Manas Tima E Nota Cambia Aboy Pregunta Ta E Pregunta Di Mion Ta Kina Nan Agora Aqui Di Con Nan Atra Justamente Un Bise Pan Adore Unta Tinho Truncos Pan Potra De Contumbice De Oro Que color Nan usa Nan usa Bronze Orro Nan Nan usa Color De Metal Nan usa Plata Nan usa Preto Nan usa Blanco Nan usa Oro Oro Acaso Nan Nan usa Plata Of Bronze Junto Nan Claro Pero Nan usa Orro Que color Or Ta Gain De Verdad Nan Tra Un Bise Di Or E Bise Di Or Aqui Tabata Simbol Isam Ir Humana Sunchame Bo Es Simbolo Aqui Di Egipto Di E Dios Solo Ra Di E Egipcionan Tipo Wake Tur Caminda Dentur Muraya Grabada Di Egipcionan Tin Aparishon Di Solo Posso Seita Nan De 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 Mayor Kun Nanta Adora Junto Que Otro Sobra Divinidad Nan Min Humanas Timake Mendi Pa E Egipcionan Ep Ceta Representa Escuchami Bo Fertilidad Ep Ceta Representa Riqueza Abundancia Ok Mes Un Cos Solo Que Es Solo Su Rayo Nan Ta Trece E Fertilidad Pa Medio Di Su Rayo Nan Ribatera Entre Ep C Su Cacho Nan Si Bo Mira Pum Ta Pare Se Kiko Entre Entra Ep Cet Paso Natra Un Bicet Di Ora Kina Tabra Ep Cet E Egipcionan Nan Tin Un Tipo Di Disco Entre Su Kachunan Tabela Tabra E Disco Aqui Ta Un Disco Solar Mira Humana Estima Ok Escuchami Bom Gua Com Otro Pavo Es Apis Aqui Si Bo Wa Que Apis Nami Mang Leng Sakinan Sakin Sun En Que So Original Si Bo Mira Muraya Nan De Egipcio Antami Bota Mira Ebicet Bota Mira Disco Anto Dilante Disco Bota Mira Un Cos Inan Aqui Na Bota Mira Más Mio Tiki Más Rats Bota Mira Un Disco Da Verdad Ok Entra Epis Sakinan Qualta Representacion De Luna Tin Un Disco Solar E Dilante Epis Su Frenta Tin Un Kiko Colebra Coitada Ah Verdad E Como De Miri Tum Colebra Ok Anto E Colebra Ta Sale Co Pecho De Reis Na Centro De Disco Solar Aqui De Verdad E Colebra Aqui Nota Nada Más E Nada Menos Cuta Simboliza Diablo Em Persona Ok Eta Simboliza E Marca Di Diablo Aqui Nang Cuta Marca Su Marca Ta Solo Que Dio De Mundo E Dien Aqui Te Solo Anto Eta Mostra Quenta 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 E Marca Te Solo Ante Te Mostra Quenta Dona De Marca Dilante De Solo Ta Parece E Colebra Ante Colebra Ta Quem Nam Mille Sep Abul Band Book De Revel Xong Tome Mostra Bu Quem Be Ta Bis Gute Colebra E Book De Revelación Capítulo 12 Mir Humana E Costante Importante Para Nossos Estudios Sério Me Te Saboso Se Nossos Comprond Aqui Bontabai Comprond Quente Bestia Su Marca Antone Onde Costi Centro Natural Di Historia Versículo 9 Revelación 12 9 E E Grand Dragón A Wardo Tirar A B E Colebra De Antiguidad Quem Esta Wardo Llamar Diablo Y Satanás Quem Esta Ganha Entere Mundo Ela Wardo Tirar A B R B B E Su Angla Wardo Tirar A B M T Cone Quem Te Colebra Satanás Diablo Satanás Lucero Este Colebra Anto Colebra Esta Mostra Su Marca Esta Parecer Delante De Disco Su Pecho De Reis Son Más Venenoso Immortal Un Víbora Ok Un Cascabel Esta Llam Esta Sine Que Su Pecho De Reis Mostrando Que Teta Manda Que Nang Esta Doña De Terreno Que Va Ser Que Ayobo Unta Verá Anto E Colebra Parecer Que Nang Dilante E Cacho Cobra Ya Esto Parecer Que Nang Dilante E Cacho Lleves Cero Cual Tum Dios Egipcio Representando E Dios Aqui Solo Pas Hombre Solo Aparece Entre Su Cacho Y Colebra Dilante Solo Es Es Dice Aqui Bote Marca De Bestia Y Bestia Dice 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 É um bíster. Um bíster mais claro. Amém, que tem aqui. Rapidamente. Não está sentindo mais deite. Então, eu vou botar mais deite. De verão? Botar mais deite. Vou te mostrar uma lência aqui. Essa aqui tem o becerro de ouro de Egipcio. É disco. É becerro de ouro. E delante é disco solar. É colhebre. É colhebre. É um bíster de ouro de ouro de Egipcio. É um bíster de ouro de Egipcio. É um bíster de ouro de Egipcio. É um bíster de ouro de Egipcio. Atualmente. Eu vou botar mais de Google. Mas o que eu vou mostrar aqui agora é o tempo. Em 2022. Aqui é o Carnaval na Honduras. Ok? O Carnaval na Honduras. O acordo chama Le Ceiba. No 21 de May 2022. Nós fizemos um desfile. Um Carnaval aqui. Um... Ampliamente. Um... Abrir. Exponiendo. O que Deus não se serve. Becerro de ouro. Então, o disco solar, ele vai ter um parque, um colô, um colô, mas ele vai ter que ter Deus pagado. Minha humanidade, ele vai ter que adorar o sinça. Então, o sinça é o rabo. Mas não é o que eu disse. Mas o que é o Deus egípcio? Então, se você quiser, aqui nada eu vou escrever o link mais eu vou buscar aqui o tempo carrosa satânica e a ceiba críticas toro apis o toro que eu vou te ver aqui o becero de hora aqui, chama apis dios falso solar e egipcionado eu sou um vista eu sou um vista de que não está tratando de ir aqui nada aqui não vamos para mirar claramente mirumanam, se você mirar o povo o povo aqui não passa para adorar o becero o mar do gana vai capítulo 32 e exodo o povo trobe só tembiano estalei essa coisa está passei por alto não amadruga mirumana anoche contra meinta adorando o deus falso não adotar deus de egipcio pagano anam versículo 4 tis sete e ela toma e oro for dinamar aduna e saci for ma duna e saci forma com o armon pagrava e atrai un becero anton anam avisa e saci dago dius o israel sacado por de terra de egipto agora arron amira e saci ela trago un altar di lante de edice e arron anace un proclamacion e avisa mañan lo tin un fiesta na senyor e sumanice nan alanta trempan ia ofrece ofrendan anquimá ia trece ofrendan anipaz e o pueblo asinta pa come e bebe ia lam tapagosa para que na para que na algunos tenete aqui na wow vos ano na nasi enco aquí egipto na si en egipto el pueblo de israel aqui asinha na egipto que solo come este lanta trempan para bo adore man sal que hora solo te sal de que bray me inta que bray me inta en gileta como visa en gileta sin cor pasaje na lanta promete sal bote come pa hora que sal y con an amira que la sal nace kiko la prepara pa adore mi romana estima a bom mira no unda en la can ye con de verá que na madruga pa adoran lo que una adota de egipciona ahora el famoso diácono y martir de jesucristo esteban esteban bote vizan nos jiz prom el amur y den su último ser mon mir human en la pisa que el pueblo hebreo aquí nan apartan nan mes for di yovah escuchami bom referyendo den el acto aquí el acto com it 300 bab aquí está aquí abandono a dios con de verá bisando ku nan arrindiculto nan ejército di selu nan escuchami bom ora ku nan adorar bise di oro aquí solo direc na adorar agu mit imustra bu kub bay 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 bisa solo direc na adorar ban kumi ban de bu ki kemen nan adorai bese de oro nan adorar solo e ejército di selu un dita para escribir genis esteban abise ban de hechos tan capítulo 6 versículo 5 promet e e e proposición a aprovación de entera congregación y nan escorrer esteban un hombre llen de fe y de espíritu santo y felipe procoro nicanor timón parmenas y nicolás un proselito for de antokia ok esteban estaba tan hombre con llen de fe y de espíritu santo inspirar espíritu santo de dios cual esteban a mirar del pasado que pasa que pueblo hebreo el describir de palabra capítulo 7 versículo 39 de 43 que pueblo dice de oro que adora de 43 y nos tratan no tabo te quera obedece ma arrecha y den corazón a volver Egipto wow da una na volver Egipto den corazón abone abone miro humana vim un visita vim com familia vim com miembro de familia vim con conocí pasina con escucha el mensaje que dios en tempo actual aquí y conjuntamente nos porta preparada para su subvenida está sumamente importante para escuchar tipo de tema nací aquí manera dios alanta este van de tiempo de este van aquí este van proclamar el mensaje aquí y de tiempo actual que am que está viviendo está sumamente importante para escuchar el mensaje aquí y lo que está pasando actualmente del pueblo de dios si me te convidado para venir mire mire vim de pisanos nan arrechase ya y nan a volve egipto visando aaron versículo cuarenta traja dios nan panos kulo bay non dilan pas sombra en os es a sacan nos por de ter de egipto nos nos da kiko a sol kude kune para que nada aquí voy a mirar mer volt plural dios nan do antor que dice dios nan paso na egipto tabata tin un cantidad di di dios nan data sirve verdadero dios un elo nan data sirve dios nan mas un mwake antweta pisa na quarenta una wo escucha quina tra un biseto ok ya ofrece sacrificio na e idolo itabata recosi ha den e obra nan din aman escucho wo ma dios abira lomba panang ya entregan pa sirve e er pitona tishel wara Não, 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 sim. Não, não, sim. Não, não, sim. Não, não, sim. Nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui, também é uma adoração de Deus só. Nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Amém. Então, nós temos que entender que é a adoração deve ser de ouro aqui. Então, nós temos que entender que a adoração deve ser de ouro aqui. Amém. Amém. Amém? Amém. 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 Amém.